Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós! Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor! E ele, tocando nos olhos deles, disse, Que ele seja feito segundo a fé que vocês têm, E a visão deles foi restaurada, Então Jesus os advertiu severamente, Cuidem para que ninguém saiba disso, Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região, Enquanto eles se retiravam, Foi levado a Jesus um homem demoniado que não podia falar, Quando o demônio foi expulso, O mudo começou a falar, A multidão ficou admirada e disse, Nunca se viu nada parecido a Israel, Mas os fariseus diziam, É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. E aí A multidão ficou admirada e disse,